Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, Investir com Sim. Todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, justamente para poder comentar os movimentos que foram feitos. Essa semana a gente não teve nenhum e é os ativos mais descontados que eu vejo do portfólio. O que eu vejo com o mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 5 do 7. Lembrando nas análises aqui embaixo na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é sempre mais interessante ver as análises, porque são mais completas, com gráfico e por aí vai. A gente começa com o Fleury, passando ali pelo processo de fusão com a Emei Pardini, ainda com bastante sinergia para ser absorvida, preço não reflete absolutamente nada disso. Está a entrega de resultado consistente, alavancagem controlada, bem tranquilo. Açaí, com o crescimento, passada a fase de crescimento por alavancagem agora, atingindo imagens maiores a cada trimestre, acelerando o processo de desalavancagem, deve sair do outro lado muito mais positiva do que era anteriormente com a compra das lojas do Extra e conversão daquilo para lojas do Açaí, a Tacarejo, que é o modelo mais interessante do que o mercado. O Cruzeiro do Estudo Ocacional vem desde os últimos três anos, nos últimos três anos desde o IPO, entregando resultado consistentemente positivo, crescendo consistentemente e o preço simplesmente não acompanha. InfraCommerce, a operação teve mudança de CEO, mudança na dinâmica, focando ali em áreas que eles veem como mais interessantes, o que acaba alterando ali a dinâmica da qualidade operacional nesse meio período. Estamos aí aguardando o próximo resultado para ver. qual é a temporalidade ali da volta, o retorno ali, a qualidade mais positiva da operação, mas ainda assim é nada que eu veja como impeditivo para a operação. Há mais explicações que a gente tem na análise do primeiro trimestre. De qualquer forma, o preço não condiz com a entrega operacional, simplesmente desespero completo. Minerva, com o processo de compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, se vê aí numa posição de poder dar um salto de tamanho e qualidade. A gente já viu isso acontecer com a compra da parte da América do Sul da JBS tempos atrás, agora passando por um processo parecido novamente. A gente teve algum nível de trava desse projeto com três plantas dentro do Uruguai, ainda podendo ser apelado, então a gente vai ver justamente como é que fica isso, mas não era provavelmente um pedaço gigantesco do conjunto como um todo. Apenas três plantas de 16 e um centro de distribuição. MRV vem retornando à qualidade operacional, estancando ali o sangramento de caixa que a gente tinha. Agora, já dando caixa ali à parte da incorporadora, a gente tem a entrega ali nas margens brutas futuras bem positivas, em níveis bem casados ali com historicamente forte. Mais do que isso, a gente tem a possibilidade de ter a Résia sendo separada da operação, o que estaria ali uma compreensão mais fácil para o mercado da qualidade da operação, dado que a Résia acaba causando ali algum nível de intermitência na qualidade do resultado. Grupo Caso Bahia, agora com a estrutura de capital resolvida, um horizonte aí muito aberto para poder trabalhar na melhoria contínua da operação, que já vem se mostrando ali na qualidade e evoluindo. Paulatinamente, imagino eu que, dadas as mudanças estruturais feitas, a gente deve ter uma qualidade muito melhor no pós-reestruturação do que a gente tinha, mesmo nos momentos áureos lá para trás. Guararapes entregando resultado de varia de moda próximo ali do pré-pandemia, a parte da Midway já recobrando qualidade forte do banco digital e a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. E Dux, desde o pré-pandemia até agora, entregando resultados constantemente muito positivos, algum nível de abalo durante o período pandêmico, mas nada que estruturalmente fosse um problema, e o preço do ativo, que é com uma queda agressiva como todos os outros preços da parte de educação, por causa do receio do mercado com relação ao setor como um todo, não propriamente a qualidade operacional, que tem sido entregue muito fortemente, casada com momentos pré-pandemia, uma qualidade muito boa de operação. XP, a operação tem passado por um resultado menos positivo no que tange as partes core da operação, que são as partes vinculadas a investimento, então acaba que a percepção de risco mais elevada acaba causando uma retração dos clientes naquelas áreas, e aí a gente está justamente com algum nível de resultado coberto pelas partes mais clássicas de instituição financeira. Seguro, previdência, cartões, a operação tem feito isso muito bem, com o preço caindo, já vinha de uma derretida agressiva, mesmo levando em consideração, como a gente faz nas análises, o preço exuberante que foi setado no IPO lá fora, ainda assim o ativo extremamente descontado com redução da percepção de risco, que a gente deve ver uma melhoria agressiva nesse preço médio e longo prazo. A Pets vem entregando resultado consistente há bastante tempo, algum nível de pressão pelo consumo retraído e pela disputa do online, a possível fusão com a Cobase ainda em andamento, a gente ainda não tem muita informação vindo disso, devemos ter mais informação agora no segundo trimestre, de qualquer forma, é um andamento para ganhar mais competitividade, os termos me parecem bem favoráveis para os acionistas da Pets, até a parte de avaliação da operação em níveis bem mais altos de preço do que o preço do mercado, mostrando justamente a diferença entre preço e qualidade da operação, não vejo racional para esse preço derretido que temos hoje em dia. A Azul, entregando resultados ali recorde atrás de recorde nos trimestres na qualidade de entrega operacional, especialmente medido pelo EBITDA, ainda distante da lucratividade, mas com espaço para conquistar aquela lucratividade que a gente tinha em 2019, o pré-pandemia, natural que depois do período pandêmico ali que afeta esse tipo de operação de aviação mais agressivamente, a gente tem algum tempo para a recuperação da qualidade, mais a gente está indo naquela direção com alavancagem controlada, próxima amortização relevante lá para 2028, não vejo incapacidade da operação de recobrar níveis de qualidade muito positivos. Ainda temos aí a possibilidade de algum nível de merger, de fusão dos negócios com a Gol, que deve seguir aí termos bem positivos para os acionistas da Azul, dado que a gente não está passando por recuperação judicial nem nada disso. Então não é uma necessidade para a gente, é apenas uma oportunidade que seria bem aproveitada. Cogna passou por um período de reestruturação durante a pandemia, porque de fato afetou ela negativamente, hoje em dia entregando resultados muito consistentes, com melhoria contínua, alavancagem já muito bem reduzida e com redução consistente trimestre a trimestre, vejo zero de racional para o preço, como dito é muito mais uma questão de receio com o setor do que propriamente outra coisa, não é, não segue racionalidade alguma. Multi, depois de ter resolvido no ano passado a questão da estrutura de capital, hoje em dia com caixa líquido de 200 e poucos milhões, agora trabalhando ali na melhoria da qualidade operacional, que a gente vê, tinha comentado como algo completamente factível, a gente viu uma grande, grande evolução no primeiro trimestre, devemos ver a continuidade da evolução, levando ali, trazendo a níveis historicamente positivos ali para a operação, o que deve claramente refletir no preço, porque o preço está refletindo o completo apocalipse na operação, que não é o caso. Lojas Renner, a parte de varejo de moda, entregando resultado muito próximo do pré-pandemia, a parte da Realize, a parte financeira, ainda patinando mais nada que cause propriamente, que justifique propriamente o preço abaixo do pior momento da pandemia. Então, zero racional aqui. Zemp, agora com um esforço mais forte no modal de expansão das operações, certo? Inclusive aí propondo uma GE, uma Cerebrilha Geral Extraordinária, para a captação de até 450 milhões de reais por oferta privada, certo? Para poder justamente ajudar ali a auxiliar no financiamento da possível entrada ali da operação da Starbucks e Subway, certo? Que devem, caso seja levado à frente, ser geridos aí daqui para frente, não mais pela South Rock, mas pela Zemp e expandindo ali justamente o nosso portfólio de marcas, o que eu vejo como bem positivo, as duas operações já entrariam gerando EBITDA, então a alavancagem já estaria ali bem equilibrada, e esses 450 milhões, 270, 450 milhões, deveriam ser ali, imagino eu, para azeitar esse meio do processo, enquanto as operações começam a, de fato, engatar ali velocidade, mas acho que a gente deve crescer como grupo agressivamente, de uma forma bem positiva. A Alpargatas, e o preço não condiz vagamente com isso, Alpargatas, a operação passou por um período de estresse ali na operação, hoje em dia já praticamente tudo resolvido, já vemos ali as entregas operacionais bem positivas, desde redução, melhoria da liquidez, até redução de estoque, evolução na operação na Europa, e por aí vai, tudo explicado na análise, zero de racional para manutenção do preço nesses níveis mais baixos, a Moble toda engatilhada para poder aproveitar o ganho de escala com aumento do consumo, com redução dessa compressão aí no consumo, que a gente já vê aparecendo ali pelo aumento no GMV, como demonstrado na análise do trimestre passado. A parte ali de margens de contribuição bem positivas, tá? Serena, como sempre, primeiro semestre mais fraco no que tange lucratividade, segundo semestre cobrindo o primeiro, e a operação vem num crescimento agressivo, desde o IPO, agora justamente com a possibilidade aí de delinear novos caminhos ali, podendo, mais forte para o investimento, redução mais agressiva de alavancagem, de qualquer forma, muito controlada, possivelmente até pagando aí, distribuindo mais capital aí para os acionistas, dado o momento que a gente vive ali, que eles ainda podem ter algum tempo aí para justamente planejar para onde vai ser a vertente de crescimento, a operação muito descontada, ativo muito positivo, você vê o crescimento do EBITDA versus a entrada da operação no mercado de capital e você vê a diferença no preço, num bate ali, certo? O GRID fazendo um processo de melhoria contínua, de foco ali nas partes que eles veem como mais interessantes, especialmente nesse momento, CPD, Consumer Packed Goods, aqui no Brasil, e a gente vê isso nesse momento ainda com substituição de faturamento non-core, faturamento que eles não têm propriamente interesse em continuar no cerne da operação, pelo faturamento core que está entrando devagar e que está justamente indo numa direção de cada vez mais estar focado nas partes mais eficientes da operação. Nesse período a gente ainda tem algum nível ali de turbulência, de modo que acaba refletindo negativamente no preço, pelo mercado não veja o longo prazo de uma forma mais positiva, eu não vejo qualquer problema e acho que, especialmente ali com caixa líquido, a gente tem espaço aí, tempo tranquilo para poder cada vez mais ver a substituição daquilo ali acontecer e eventualmente ver aquilo ali refletindo de forma mais positiva no operacional financeiro. Por último aqui a gente tem a Melnick, certo? Com uma operação que fez todo um trabalho de substituição do Land Bank, pau latino, ainda é processo, de compras por permuta para compras por cash, o que tem refletido agressivamente, como esperado, na margem bruta da operação. Além disso, uma redução agressiva no estoque pronto e justamente o cuidado forte ali para não acumular estoque pronto daqui para frente. Então a operação cada vez mais fine-toning, ajustando ali os pedaços para justamente ficar mirada numa qualidade operacional de entrega com consistência muito mais para frente. O ponto aqui que eu acho que tem muita atenção na Melnick é a parte ali que eles têm crescido fortemente a operação sem ter que crescer o número de lançamentos, por simplesmente por participar mais nos lançamentos que eles já têm, que eles já faziam, aquela média de entrega que eles já faziam. Tá aí dúvida? Dúvida sempre no Instagram, arroba investe com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e de noite da segunda-feira na live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!